E no Insights e Soluções desta sexta-feira falaremos sobre o ecossistema local de inovação e o trabalho realizado no desenvolvimento e implementação de novas ideias e tecnologias aqui em Pato Branco. Quem estará conosco será o Secretário Municipal de Inovação, Francisco Grezana. Até sexta conectados, espero vocês! Legenda Adriana Zanotto